Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar as notificações que são enviadas do Spotify para o seu e-mail relacionadas a notícias de produtos. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Spotify aqui do meu dispositivo, após isso, após você ter conseguido entrar dentro do aplicativo, vai estar vindo nas configurações que fica aqui do lado direito superior, aperta em cima e vai procurar aqui dentro por notificações, onde vai ter essas várias opções. Já encontrei, aperta em cima de notificações e aqui vou procurar pela opção que vai ter notificações de produtos, aperta em cima e logo após isso vai aparecer por onde você receberá essas notificações. Está ativado por e-mail e vou desativar ela. Pronto, a partir desse momento não estarei mais recebendo notificações de notícias de produtos lá dentro do meu e-mail vindo do Spotify. Então é muito simples de estar fazendo essa configuração e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.